Oi pessoal, tudo bem? Então, agora já são 1h06 do dia 4 de abril, mas na verdade a minha caixa chegou no dia 3, no feriado, nessa sexta-feira. Agora são 1h03 porque já está de madrugada e já é dia 4, mas chegou na sexta-feira, tá bom? Então vamos lá abrir e ver o que é que veio. Minha caixa veio lacrada, mas apesar disso ela veio arriscada aqui, ó, e aqui, mas enfim, é um reaproveitamento de caixa, certamente. Bom, então vamos lá. Aqui está a revista nova, que é a do Ciclo 7, que eu vou mostrar para vocês só no próximo vídeo. Aqui tem um Kayak Fluir, um Kayak Extremo, e eram 10 ou 12, agora eu não sei ao certo, cremes para pentear. Deixa eu ver aqui, a gente vai conferir. Foram 12. Veio um pacotinho de sabonete Cremosidade da linha Sul. Veio o shampoo da linha Cachos Marcantes, a mesma linha do creme. Deixa eu ver quantos foram. Aqui é o condicionador. Então foram quatro shampoos e um condicionador. Não, tem mais um shampoo. Cinco shampoos e um condicionador. Vieram dois desodorantes em creme de macadâmia. Veio um refil do sabonete íntimo. Veio um creme para pentear de extrato de semente de girassol. Ele é da linha Corviva, da Natura Plante. E para terminar, veio esse batom brilho. Da linha Faces, que é na cor Nude. Ele tem embalagem roxa transparente. E é nude mesmo. E pronto, o que veio na minha caixa dessa vez foi só isso. Foi pouquinha coisa que foi vendida dessa vez. Então agora eu vou arrumar aqui para fazer o vídeo da revista. E aí E aí E aí E aí E aí